Oi gente, lá estou eu de volta com mais um review da Vivi, e daí como vocês estão, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, hoje o review é muito legal, gente, já tenho o review aqui da Melissa e hoje eu trouxe mais uma Melissa, gente Gente, esses reviews, o intuito deles, como eu já tinha falado, se você às vezes não tem a loja aí na tua cidade, tudo, vai comprar pela internet Aqui você vai ter uma noção de como é o produto, às vezes a foto do site não dá pra ter noção muito do produto, se é legal, se não é Aqui eu vou deixar a minha opinião pra vocês, se vale a pena, o que eu achei dele e tal, e inclusive assim, quando é algum produto sobre o uso dele Se é fácil, se não é e tudo mais, tá certo? Então, bora pro vídeo Gente, olha, é maravilhosa, né? Essa daqui eu peguei aqui na minha cidade mesmo, aqui em Ponta Grossa tem uma Melissa Então, eu vou na loja, experimentei ali, gostei, e é isso, gente Olha, gente, essa daqui que é a queridinha de hoje Gente, o nome dessa Melissa é Melissa, ui, peraí, calma aí, gente O Letiça, eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia ou não, mas é isso Olha, o calço é o número 36, gente, um detalhe desse produto aqui pra vocês, experimente bem certinho quando vocês forem comprar Talvez é legal pegar o número maior, e eu já vou contar pra vocês o porquê, tá bom? Calma aí Gente, o cheiro é... Ai, gente, o cheiro da Melissa é muito bom, né? Meu Deus Gente, olha, esse modelo é todo estiloso Se o outro vídeo, vou deixar aqui o link, era toda princesa, toda e tal Esse daqui não, é todo estiloso, tem tudo um charme, olha isso, gente É lindo, né? É muito estiloso Vocês gostam, assim, desses modelos, mas... cheguei Esse daqui, gente, ó, você coloca um look básico, um sapatinho desse daqui, você já tá arrasando, né? Olha, gente, sobre a questão do número maior, eu vou mostrar pra vocês o porquê Ó, ela vai, a parte de estofado dela até aqui Tanto que o pé da gente fica um pouquinho pra fora, então, talvez o número maior não tenha isso Só que, se você puder experimentar na loja tudo e confirmar isso, ok Se não, dá um pouco de medo, né? Eu uso 36, essa daqui é 36 também Porém, talvez eu poderia ter pego um pouquinho maior pro pé da gente caber aqui nessa parte estofadinha dela, tá? Ó, ela é bem macia Gente, é muito macia, olha isso É muito macia, é muito confortável Olha, eu fiquei um pouquinho em dúvida e tudo sobre, assim, será que não vai ser muito quente e tal Mas também, você não vai fazer uma caminhada com uma dessa daqui também, né? Então, assim, eu não usei ela ainda, então eu não sei, questão, assim, talvez seja um pouco quente e tal Mas é muito estiloso, gente O que vocês acharam? Olha aqui Eu quero mostrar no pé como é que fica Olha, um dessa daqui você já não precisa, você já tá estiloso só com o sapato, né? Só com a sandália Não sei o que é uma sandália, não sei, gente Mas, olha, é linda, né? E outra, gente, tem uma cor mais linda que a outra A branca dessa daqui é, tipo, perfeita Só que não tinha na loja de aqui Eu peguei, tinha essa e tinha uma marronzinha, assim, uma nude E eu preferi ficar com a preta Eu já vou mostrar no pé como é que fica, tá certo? E é isso, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Eu vou mostrar no pé como é que fica Pera aí Gente, olha isso É ou não é muito estilo? Ó, a questão que eu falei pra você do pé, ó Eu calço 36 e ela fica ali na parte, naquela parte que não é tão macia Talvez, se você pegasse um número maior, seria melhor, gente Mas é muito estilosa, né? O que vocês acharam? E é muito confortável, gente É, assim, quando você coloca no pé Você nota, assim, que é muito confortável O conforto dela não tem nem comparação, gente É muito confortável E eu achei, assim, muito, muito estilosa, gente E o que vocês acharam desse modelinho da Melissa? Gostaram? Eu amei, gente Adorei É muito estiloso, gente Gente, daí o que vocês acharam no pé? Gostaram? É maravilhosa, né? Quero mostrar aqui também Olha que coisa mais linda que eu peguei lá na loja, gente Que eu peguei não, que eu comprei lá na loja, né, gente Olha que coisa mais linda É o chaveirinho da Melissa Super lindo, olha, emborrachado Vai combinar muito na minha bolsa, gente O que vocês acharam? Delicada e rosa, né? Tem que ser rosa, né? Olha, Melissa Cadê essa daqui rosa pra pessoa comprar? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Você aí que vai comprar a tua Melissa E aí, o que você achou? E é isso, né, gente? Deixa aqui nos comentários Eu adoro responder os comentários de vocês sobre os vídeos O que vocês estão achando aí dos reviews da Vivi E da minha opinião, né? Gente, eu quero deixar a minha nota dessa Melissa aqui É óbvio que é 10 de 10 de 10 Gente, é maravilhosa, estilosa, confortável E eu super indico, gente Você que vai comprar aí pelo site É linda, você vai amar Inclusive, tem o mesmo modelinho Só que fechado Tipo, tênis mesmo Também é maravilhoso E é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Gente, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Dê uma forcinha aí no canal Algum produto específico que você queira ver Me deixa aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tchau! Tchau!